Aqui mais uma vez é o Edson Minami, falando aqui do abrigo da Vila Mariana. E o motivo do meu vídeo hoje é um pouco diferente, gente. Eu gostaria de estar anunciando a vocês o início de um projeto, foi a ideia do grande amigo Angelo Stachini, de vídeos sobre temas variados ligados ao catolicismo, ao cristianismo, à filosofia, mais precisamente a visão cristã da filosofia, da história, a minha disciplina de coração. E seriam quais? Então a minha ideia é gravar cinco tipos de vídeos, dividir em cinco módulos. O primeiro módulo, aulas sobre história da igreja, temas assim candentes como Inquisição, Cruzadas, Galileu, Pio XII, o antissemitismo, o marxismo, a revolução francesa. Depois um módulo sobre doutrina social da igreja, um assunto que em outros, quem está me acompanhando já há algum tempo, vê outros vídeos, um assunto muito mal compreendido, muito pouco conhecido e muito mal explicado, assim como o ecumenismo, o ecumenismo, o diálogo interreligioso, muito pouco estudado, mal compreendido e mal ensinado. Também quero entrar nesse assunto que é praticamente uma disciplina nova na área de ciências humanas, pouco estudada, que é a filosofia da história, a teologia da história. Comentar pormenorizadamente até onde vai o meu conhecimento, o meu entendimento desses autores, alguns que já me acompanham um tempo nos vídeos, já tenho visto. Jean Danielou, Jacques Maritain, Henri Marrou e também incluí Daniel Ropes, Christopher Dawson e outros autores. E por fim, assuntos variados, como política, a moral cristã, o assunto da questão da moral da igreja, a castidade, o namoro santo, o noivado e matrimônio, sexo, família e filhos. Então a minha ideia, gente, é nas próximas semanas e meses, estar tratando com vocês esses assuntos, desde já deixar bem claro que é o meu ponto de vista, todo o material que será postado no YouTube é de minha inteira responsabilidade e estou desde já aberto ao diálogo, ao debate. Quem está mais familiarizado com o meu acadêmico sabe que o debate e o diálogo são essenciais para o enriquecimento do conhecimento humano. E convido todos a me acompanharem nessa jornada. Uma boa noite a todos e até a próxima.